Tudo o que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo o que eu tenho é um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Tudo o que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo o que eu tenho é um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Um quebrantado coração traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com o coração de um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Traz o céu pra nós Movem o coração de Deus